Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o 14º salário emergencial. Vou te trazer uma informação importante para que você possa entender os trâmites desse processo e entender o porquê a gente comemora o fato dela ter passado pelas comissões, tá bom? Antes, eu te peço para se inscrever no canal. Isso dá toda a força para a gente. Projetos de lei bons, como o resto do 14º, surgem desse canal. Compartilha, se inscreve, mas quando você compartilhar, escreve. Olha só, se o advogado está lutando por nós, ajuda o canal a crescer. Isso faz toda a diferença para a gente. Pessoal, só para vocês entenderem. Muita gente ainda não entendeu a tramitação, como que está funcionando. Existe uma medida para o usuário, que é a medida para o usuário 06. Está aí tudo ok. Ela trata da margem dos consignados. E ela altera a Lei nº 8.213. Ela trata da Lei nº 8.213. A gente, eu, advogado, tinha redigido o texto da ideia legislativa do 14º, e depois redigiu o projeto de lei nº 3.657, que o Paim protocolou. Tinha redigido o projeto que o Zé Silva protocolou, que o Pompeu de Matos protocolou. A gente fez esse trabalho para que fosse protocolada essa ideia do 14º que a gente teve. Só que a gente precisava que tudo agilizasse. Então a gente pegou uma emenda, eu redigi o texto, o deputado Zé Silva foi lá e colocou lá dentro. Ficou um medo no ar de ser considerado matéria estranha. Ficou essa dúvida e esse medo com relação à matéria. Porque é uma medida para o usuário que trata dos consignados. Até então a gente nem incluiu o 14º lá dentro. Não inclui. Mas, mas, no último momento me veio um estalo à cabeça. Espera aí. Essa lei que trata dos consignados, ela altera a Lei nº 8.213, que trata dos aposentados e pensionistas. Então, o 14º lá dentro como emenda não pode ser considerado uma matéria estranha. E fizemos o texto do 14º salário emergencial. O deputado Zé Silva, de última hora, assim, pegou o texto e protocolou. Foi nos 45 do segundo tempo que a gente conseguiu protocolar. E a medida provisória, ela tem um trâmite. Ela passa por várias análises. E tem uma ação direta de constitucionalidade, que é a DI 4029. A DI 4029. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, desde 2012 para cá, todas as medidas provisórias, antes de chegar ao plenário das casas, ela tem que passar por uma comissão mista. Que é de deputados e senadores. E antes de ir, de ser encaminhada em sessão para a plenária, de ir para a leitura. E essas comissões, elas são perigosas. Porque se tiver alguma emenda lá dentro que não é boa, que tem alguma pecha de inconstitucionalidade, que viola a questão orçamentária, que vê que algum projeto lá dentro não tem como ser pago, que viola a questão orçamentária, qualquer deputado e senador pode argumentar, que faz parte dessa comissão e retirar de dentro dessas comissões. Então, para você entender. A medida provisória foi publicada. Depois que ela é publicada no primeiro dia, já se indica os membros dessa comissão. Depois que foi indicado os membros dessa comissão, faz a instalação dessa comissão mista, ela começa os trabalhos. Até o quinto dia é o prazo final para fazer uma revisão e uma consultoria de assessoramento orçamentário e de constitucionalidade. No sexto dia, termina o prazo final para apresentação das emendas. E depois disso, nós temos até o décimo quarto dia para a emissão de um parecer pela comissão mista. Se ela foi constitucional ou não. É assim que funciona. O fato é que o parecer veio favorável. Esse parecer falou assim, não tem nenhuma inconstitucionalidade, não viola nenhuma lei orçamentária, todas as emendas que estão lá dentro estão ok. É só colocar em votação. Então, qual o motivo dessa comemoração? O motivo dessa comemoração é que isso aqui já deu força para nossas emendas. Sabe quais emendas que eu coloquei lá dentro através do deputado Zé Silva? Décimo quarto salário emergencial. Isso é o salário que você recebe de décimo terceiro, que você não vai ter esse ano por causa da pandemia, porque foi adiantado. Eu redigi o texto e o deputado colocou lá dentro. E o décimo quarto está lá. Foi considerado ok, não é matéria estranha, pode ser votado. Isso é ótimo. Suspensão dos consignados. É uma medida provisória que trata de consignados. A suspensão dos consignados nunca vai ser considerada matéria estranha. Está lá dentro. É constitucional. Tem previsão. Está ok. Margem social. Trata de liberação de créditos. E esse crédito vai ser consignado, de certa forma, não nos modos da 10.820 ou da 8.213. Mas é um crédito consignado especial. É a mesma matéria. Sabe o que a comissão falou? Projeto perfeito. E a unificação dos cartões. Essa ideia do Felipe Brito, eu só dei o corpo jurídico para ela para colocar lá dentro. Sabe qual foi a resposta? Perfeito. Ou seja, 4 a 0 para nós. 4 emendas lá dentro. Aí as pessoas me perguntam, mas por que você comemora? Por que eu comemoro? Porque o meu trabalho está dando resultado em prol de vocês. Agora é a gente pressionar para conseguir as votações. É pressionar para conseguir as votações. Eu tenho que agradecer em especial o senador Paulo Paim por ter colocado a emenda de suspensão lá dentro. Zé Silva por ter colocado a emenda do 14º lá dentro. Emenda 48. De última hora eu nem consegui falar com o senador Paulo Paim porque eu queria ter colocado duas. Uma do senador Paulo Paim e uma do Zé Silva. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Queria agradecer o Ricardo Izar, que abraçou a margem social, a suspensão e a unificação. E o deputado Daniel Lopes. Foi incrível esse trabalho conjunto em prol de vocês. Aposentados, pensionistas e servidores. Em nenhum momento eu deixei os servidores de fora. Em nenhum momento esquecemos dos servidores. Só que a nossa pressão é grande. Nós temos que pressionar para que essas emendas agora passem pelos senadores e deputados. Ou melhor, primeiro pelos deputados e depois pelos senadores. Para que a gente possa, enfim, ter esses benefícios. Mas isso aqui é só a pontinha do iceberg, da luta que a gente vai travar na batalha por um país mais justo. É só a pontinha do iceberg. Muita coisa vai acontecer ainda de bom para todos, todos os brasileiros. Então, o recado que eu tenho para você, o recado que eu trago para você é que o que significa, eu trouxe um vídeo atrás e falei que tinha sido aprovado nas comissões. Mas eu recebi um monte, um monte de perguntas. Mas o que quer dizer? Quer dizer que já está valendo ou não está valendo? Não. Estou explicando para você. Quer dizer que o nosso trabalho foi considerado impecável. Quer dizer que o nosso trabalho passou por uma comissão conjunta de deputados e senadores e falaram Poxa, faz sentido tudo isso aqui que vocês estão dizendo. Coloquem votação. Isso é o que quer dizer aprovação nas comissões. E de maneira muito rápida, o texto já foi encaminhado para o plenário pelo deputado Rodrigo Maio, líder da Câmara. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o andamento. Eu, como advogado, que estou lutando nessa causa, porque para mim eu encaro como uma causa. É uma luta. É como se fosse um processo judicial. Eu vou lá e faço as petições de trabalho. O processo legislativo é um processo. Precisa de um advogado para acompanhar. E eu me propus a isso. Eu estou fazendo isso para vocês. E o que eu estou fazendo aqui é prestando esse esclarecimento do porquê é uma ótima notícia essa aprovação nas comissões. A gente já poderia ter morrido ali na praia. Nossas emendas poderiam ser todas arrancadas, retiradas ali dentro. Se essa comissão entendesse que assim deveria ser. Ou seja, vencemos mais uma etapa. Para você que duvida do trabalho, olha as etapas. Quantas etapas nós já vencemos até agora? Está certo. O resultado demora? Demora. Mas olhe para trás. Veja as etapas. Veja. Criar uma ideia legislativa. Conseguir votação. Transformar em projeto de lei. Fazer uma medida provisória. Incluir dentro da medida provisória. Ser aceito dentro da medida provisória como ok, legal. E agora, próximo passo. Votação. Veja pelas etapas. Olhe isso como um processo. Estamos caminhando. Estamos quase lá. Não perde a fé. Vai dar certo. Acredito. Abraço e espero que vocês gostem do vídeo. E agora, próximo passo. E agora, próximo passo. Tchau. Tchau.